A vida aqui só é ruim Quando não chove pro chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem difusão Mamara que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu carinho No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Viver o couro e o moço Se puder com o chucaio Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu me ajuda Quem foge até danatar Em outro canto não para Só deixo meu carinho No último pau de arara Deixe o meu carinho No último pau de arara A vida aqui só é ruim Quando não chove pro chão Mas se chover dá de tudo Fartura tem difusão Tomara que choverá Tomara, meu Deus, tomara Só deixo meu carinho No último pau de arara Só deixo meu carinho No último pau de arara Enquanto a minha vaquinha Viver o couro e o moço Se puder com o chucaio Pendurado no pescoço Vou ficando por aqui Que Deus do céu Que Deus do céu Que Deus do céu me ajuda No último pau de arara Só deixo meu carinho No último pau de arara Só deixo meu carinho No último pau de arara A CIDADE NO BRASIL